Antes de começar esse vídeo, deixa eu só falar pra vocês, tem um vídeo muito foda lá no Tamo Voando, que é o meu canal secundário O link tá aí no topo da descrição, entra lá, porque eu acho que vocês vão curtir Uou, e aí manos? Vixe, peraí Agora sim, queridos Bom, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Essa lente está aqui, é uma lente diferente, né? Deixa eu ajeitar o zoom aqui, ó, dela Opa, aqui, ó, assim, ó Ela é uma lente que você enxerga tudo mais, assim Porque eu recebi uma caixa, gente E ela é muito grande, olha isso Ela é tão grande que eu não consigo aparecer aqui atrás dela Oi, tudo bem? Essa aqui, vocês já estão vendo aqui o que tem, né? É, eu sei, deve estar reclamando agora E a minha vida é muito ruim, e é mesmo Problema, viu, queridos? Esse é um momento muito feliz da minha vida Eu tô ouvindo até de chorar, porque é muito da hora Olha isso, na moral, na moral Olha que coisa linda, olha que caixa gigante A minha primeira que eu vou ter a caixa Eu vou guardar a caixa Ainda bem que é um jogo que eu amei, ainda, né? Pra melhorar Que é... Eu vou guardar essa caixa gigante aqui Eu não tenho nem espaço pra guardar ela, mas eu vou guardar Olha que bonito Aqui tem como montar o rapaz Eu vi ele no evento da EA e eu tô, tipo, book aberto, mano Battlefield Dice Edition Olha isso, olha isso, eu não sei nem abrir Ah, chega, garoto, olha aqui Ela abre uma escotilha, velho, olha que da hora Então, beleza, aqui tem como eu resgato um dos códigos de armas que tem Que é exclusivo dessa versão Dice Ela tá toda adulecada Vamos arrancar tudo aqui Mano, olha isso, mano Mano, do céu Bom, é óbvio que veio O jogo numa caixinha muito foda Ele veio numa caixinha toda metálica, né? Mas olha, olha este case Que coisa maravilhosa Essa bandeirinha de O Seu País Precisa de Você Alice, que agora é tipo um lenço, na verdade, né? Muito gostoso, muito vacio Nossa, que coisa linda Um baralho do Battlefield Olha isso Eu nem abri, mas eu imagino que não tem um baralho, né? Pela caixinha aí de mesmo, ó Olha que coisa mais linda deste planeta Cada carta de cada naipe Olha isso Olha o valete, mano Na moral Olha isso Olha o C... Nossa, que coisa linda, meu Deus É um baralho muito lindo O motivo de toda a edição de colecionador Ah não, tem mais coisa aqui, ó Antes disso, calma Tem pilha também Que, né, foda-se Tem esse negocinho aqui Que é pra você costurar na sua mochila e pants Fica bonitão Agora é ele O grande motivo de tudo isso Olha só, meu Deus Sobe Eu vi ela no evento que eu fui Da EA, né? Lá na época que eu fui pra Los Angeles E olha isso Olha isso Que coisa linda, velho Os braços dele saem Pra você poder substituir o braço dele Por outras coisas Isso aqui é um detalhe dele também Depois eu vejo no manual E você pode colocar A espingarda Que vem separado também No lugar do... Olha isso, mano E ele acende Eu não sei o que diabo que ele faz, não Eu devo desparafusar aqui Eu vou desparafusar e ligar a pilha E vamos ver o que acontece Bom, galera Eu tô finalizando por aqui Pelo celular Porque acabou o espaço da bateria da câmera Mas olha ele Em full size, velho Olha que coisa linda Aqui Tem um botãozinho De liga e desliga, né? Que eu posso desligar Essa luz no peito dele aqui, ó Olha que sensacional, velho Olha essa estátua E eu tenho um problema muito sério Ele não cabe em nenhum módulo Da minha estante Mas olha isso Olha que detalhes Caralho E aí? Muito obrigado E aí? Eu tô muito feliz com esse presente É a minha primeira edição de colecionador Aqui no Brasil Que eu botei a caixa Inclusive que ele tá em cima E eu tô muito, muito, muito feliz Mesmo Olha isso Que foda Então é isso Muito obrigado E aí? Muito obrigado a vocês Que acompanharam o Battlefield 1 E está aqui Firme e forte no canal Porque é um conteúdo que eu tô curtindo Muito trazer E ele me levou pra lá Pra jogar o jogo antes E eu me apaixonei Ele tá lindo Ele tá muito legal E além de tudo Os caras estão dando esse cuidado Maravilhoso pra mim Então eu só tenho como Mano, agradecer, né velho? É muito foda Eu tô ainda no final de semana De DSX Estão numa correria Insana Mas a hora que eu vi essa caixa Lá embaixo Me esperando Nossa, meu Tá tirando muito chorar Enfim E aí? Muito obrigado Muito obrigado a vocês Que estão assistindo esse vídeo Se você gostou Taque o dedo no joinha Porque Enfim É um conteúdo, né? É um brinquedinho Que não é todo mundo que tem, não Fim, manos Tamo junto Muito obrigado Por ter a gente até aqui Um beijinho Nossas bundinhas Até a próxima E valeu E valeu